O que geralmente você está fazendo às 2h40 da manhã? Demorou, tá roncando já. É provável que você esteja dormindo, não é mesmo? Mas agora nós vamos conhecer uma mulher que fica até de madrugada produzindo uma sobremesa que ela vende no dia seguinte. E com tanta dedicação, a sobremesa virou um sucesso de vendas. A ponto dela já começar a investir na profissionalização do próprio negócio. O Flávio Zani vem pra contar essa história bonita pra gente. Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro Jardim das Oliveiras, em Arassatuba, pra contar uma história muito bonita. É uma história de sucesso e que hoje vai ganhar um capítulo especial através disso aqui que está na minha mão. Eu tenho certeza que você em casa não adivinha o que é isso que está na minha mão. Mas eu posso dizer que é fruto de muito trabalho e de muito sucesso. Já já eu vou revelar pra vocês. Mas antes, nós vamos conhecer a dona dessa história, que é a Eliane, que está chegando. Vem pra cá, Eliane. Tudo bem com você? Tudo bem. Posso entrar aqui na sua casa? Pode. Dá um beijo aqui. Ó. A sua história é ou não é uma história de sucesso? É, graças a Deus. Pois é, gente. E os detalhes nós vamos mostrar pra vocês a partir de agora. E daqui a pouquinho você vai saber o que é isso aqui, ó. Porque isso aqui é sucesso, não é? Deus quiser. Vamos lá. O segredo deste sucesso, a Eliane, ou Negona, como foi carinhosamente apelidada, não faz questão de esconder. Na cozinha simples da casa dela, os ingredientes se transformam em uma sobremesa refrescante que virou sucesso de vendas, os geladões. Mas antes de contar como surgiu a ideia de produzir os geladões, nós vamos conhecer melhor a Negona, uma mulher que já trabalhou na roça e na coleta de recicláveis, atividade que ela ainda mantém num terreno na frente da casa dela. Desde pequenininha, assim, acho que nos 7, 8 anos eu já ia pra roça, quando ainda era de caminhão. Entendeu? Minha mãe ia pra roça, levava a gente, eu e meus irmãos, então já ia pra roça desde pequena. Não trabalhava, porque era pequena, mas já ia pra roça. Então, tipo assim, aí foi crescendo e continuou na roça direto. Aí terminou a roça por causa das máquinas e tal, né? E aí entrei na reciclagem e da reciclagem agora eu tô no geladão. Eu ia com ela e com o meu pai pra pegar a reciclagem na rua, depois nós começamos a pegar ali no condomínio e as pessoas olhavam pra mim e falavam, ah, você não tem nojo de pegar, abrir o saco e pegar a garrafa e pegar a latinha? Não, não tenho. Porque é isso que tá me sustentando, entendeu? É isso que tá ajudando a pagar minha faculdade. Então, na verdade, é uma história de vida, assim, que eu me emociono, eu acho muito linda. Tendo dificuldades financeiras, a Negona resolveu iniciar a produção dos geladões. E para bolar e fazer as receitas, ela acredita ter recebido uma inspiração divina. Quem é que te ensinou a fazer o geladão? Então, quem me ensinou a fazer o geladão foi Deus. Porque, assim, eu fui num restaurante com a minha sobrinha e aí eu fui, antes de comer, eu olhei no saquinho, assim, aí eu vi que fui pegar os talheres e viu os talheres dentro do saquinho. Aí eu olhei e falei assim, ah, vou fazer gelinho nesse saquinho. E Deus me instruiu. Você põe isso, 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 isso e deu certo. Eu quero um dia ser igual a ela, de verdade. Eu quero um dia ser guerreira, de não ter vergonha de catar reciclagem, de não ter vergonha de ir pra roça, de não ter vergonha de pegar e falar assim, eu vou enfiar a cara e eu vou tentar vender alguma coisa, eu vou tentar fazer alguma coisa que nem foi como ela fez com o geladão. O sucesso dos geladões pode estar no carinho com que esta mulher trabalha. Aos poucos, o produto foi caindo no gosto das pessoas. Quase todos os dias, a Negona precisa fazer novas remessas de praticamente todos os 40 sabores. E com o bom andamento das vendas, ela já conseguiu investir no próprio negócio. Você já comprou o carrinho de sorvete pra levar o geladão? Já. Dinheiro que você conseguiu vendendo o geladão? Com as moedas do geladão. Você também já fez o uniforme? Já. Comprou o freezer? Também. No final do ano vai fazer o quê? Pra praia. Bom, esse aqui então é o geladão pronto, não é? Sim. Só que claro, ele não tá congelado. Quanto tempo demora pra congelar? Em torno de umas 7 horas. 7 horas, então dá pra fazer num dia e no mesmo dia sair pra vender. Sim. E você vende assim, sem nenhuma identificação, sem o seu nome? É. Por enquanto. Por enquanto. Aí que vai entrar aquilo que eu mostrei pra vocês no começo da nossa reportagem. Porque sabe o que é isso aqui? Eu falei que era sucesso, não é? Então vamos conhecer. Essa daqui, gente, é a marca que agora existe. Olha aqui. É o geladão da Negona. E são os adesivos. Esse é. Agora quando você for vender, o geladão vai ter a sua marca. Vai ter a marca registrada, Negona. Tá vendo só? Vamos colar o primeiro então? Primeiro da história? Tá. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Geladão. Um. Agora, já já a gente mostra o sucesso de vendas desse produto mais do que especial. Agora sim, você que tá em casa. A Negona, o que que ela fez? Encheu o carrinho com 150 geladões. E ó, partiu. Foi pro centro de Araçatuba, foi lá no terminal rodoviário. Gente, quando a nossa equipe chegou por lá, os clientes dela já estavam nervosos. É, esperando os geladões. Vamos ver como é que foi isso? Vai lá, Flávio. Não é à toa que o geladão da Negona faz um sucesso enorme lá no terminal rodoviário de Araçatuba. Tem de morango, chocolate, milho verde, limão. E tudo que ela leva, ela vende. É bem na frente do terminal que ela fica todos os dias, até às 7 da noite. Não demora muito para os clientes aparecerem. Alguns já estavam esperando há algum tempo. É que no dia em que gravamos, a Negona atrasou um pouco pra chegar. Exatamente porque estávamos lá na casa dela, mostrando cada detalhe da produção dos geladões. Quando ela não vem, vem todo mundo aqui. Ô, cadê a Negona do gelão? Cadê ela? Eu tenho que ligar pra ela ou mandar mensagem no WhatsApp pra poder ela vir. Porque hoje mesmo vem umas 30 pessoas atrás dela. Porque ela não tinha chegado ainda. E aí, é famoso. Você viu o tamanho do geladão dela? É imenso. É o melhor das idades. Eu amo esse gelinho dela. Se eu não passar, quando eu não tenho dinheiro, eu passo lá longe. Quando eu tenho, eu passo aqui pra comprar. E hoje você comprou de qual sabor? Milho. Milho? É, que eu gosto. E por que é tão bom? Maravilhoso, porque é sabor que é bom. Tem muita gente que está assistindo bem na hora agora e está encarando você como uma garota propaganda. Então, venda o produto. Pode vir, procura a Negona. Tem WhatsApp, tem tudo. Vira aí, cadê o WhatsApp? Ó, só chamar no WhatsApp que ela é melhor que tem. O geladão é bom mesmo? Vixe, demais. Quando ela não vem, eu fico brigando. Eu ligo pra ela no WhatsApp dela. Cadê você? Onde você está, Negona? Né, Negona? Tá chegando, tá chegando. Você já tomou o geladão da Negona? Todos os dias. Melhor que tem aqui de Aracatuba. Mas todo mundo está falando isso. Por quê? Porque é maravilhoso, delicioso. E é grandão. Muito! Bom demais, viu? Essa menina aí, a gente tira o chapéu pra ela. Que é certo, é certo. Não é porque a gente está aqui falando, não, mas ela é uma pessoa muito especial pra nós. Entendeu? Geladão da Negona. Pode vir que chega mais. Eu grito, olha a água, a coca, o geladão. E aí o pessoal ouve e vem comprar. É, por causa do meu grito chama muita atenção e acaba indo pros clientes pra ela também, né? Eu acabo chamando o cliente pra mim e chamo pra ela. Agora, qual que é o seu geladão favorito? Qual o sabor? Ah, eu gosto mais de limão. Olha, a Negona já vendeu muitos geladões, ainda tem bastante aqui pra vender. Você não parou desde a hora que eu cheguei, é assim sempre. Não, não parou desde a hora que eu cheguei e já tinha gente esperando. Pois é, tem até áudio aqui de cliente reclamando que você não estava aqui. Pior. Ela estava gravando com a gente lá na sua casa. Estava. Não é? É. Aí você atrasou um pouquinho pra chegar e a pessoa ficou nervosa. Pior. E você vai ficar aqui hoje até que horas? Dez pra sete. Até dez pra sete. Isso. Aí você vai pegar aquele horário de pico aqui no terminal, que é quando o pessoal terminou o serviço, umas seis horas, né? Isso. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua dedicação, pelo empenho em fazer os geladões. Eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor na sua vida. Se Deus quiser. Né, não? Com certeza. Daqui a pouquinho vai ter que comprar outro carrinho. Vou fazer uma frota. Ah, muito bem. Dá um abraço. Tudo bom pra você, Negona. Ah, que legal. Ela é uma simpatia, viu? Gente, o que será que tem nesse geladão que todo mundo gosta? Você viu? Tem gente que compra dez geladões e leva pra família toda. Impressionante. Vocês viram que uma boa ideia pode fazer? Olha só. Parabéns, Eliane. Parabéns. Mas agora eu quero saber se eu vou tomar um geladão. Eu disse que eu não termino esse programa de hoje sem tomar um geladão. Dei essa missão pra Demorô. Demorô, você providenciou um geladão. O que é isso? Bip, 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 bip. O que é isso? Missão dada pra mim é missão cumprida, Hernandes. O que é isso, gente? Deixa eu estacionar o carro da Negona. Esse já é o carrinho da Negona? É o carrinho da Negona. Meu Deus do céu. Tá faltando alguma coisa. Eu duvido você trazer a Negona aqui. Não, eu trago ela pra já. É? Só um minutinho. Vamos ver. Ela tá dizendo que vai trazer a Negona aqui no estúdio, ao vivo. Ó, eu trouxe a Negona e eu trouxe a Ana. Não é que ela está aqui, vem aqui, me dá um abraço. Como vai, meu amor? Tudo bem? Que bom ter você aqui. E aí, Ana? Oi, tudo bem? Nossa, você falou tão bonitinho na matéria. Obrigada. Com tanta emoção. Vem aqui, vamos ficar pertinho. Fica mais próximo. Vamos ficar mais próximo aqui. Mas que ideia foi essa, menina? Então, quem é que te passou essa ideia mesmo que você falou? Foi Deus. Ele chegou e falou, ó, essa é pra você, nega. Com certeza, foi. Que coisa linda. E você, como é que vê a mãe dessa maneira? Como eu já disse, eu não vou falar de novo, porque senão eu vou chorar aqui, né? A gente chora junto. Mas é muito bom, sabe? Ver as pessoas reconhecendo o trabalho dela. Isso é muito importante. Porque, ó, ela já tá quase chorando. Então, isso é muito importante pra ela e pra mim. Vocês estão realizando esse sonho dela de poder estar mostrando o trabalho dela. Ai, que legal. Tem geladão aqui? Tem um monte. Vamos lá, vamos lá. Agora, o que você trouxe pra gente hoje? O que que tem? Nossa. Vamos lá. Mostra aqui. Dá pra mostrar? Daí, tá mostrando o Dodô e o Dedé? Estão mostrando aqui. Olha o recheado. Tem o de milho aqui? Tem. Eu quero um de milho. Pode ser? Pode. Tá. Eu quero um de milho, nega. Pega um legal aí de milho. Nossa, gente. Olha só. Qual que é o seu sabor favorito, demorou? Vai falando aí com ela. Eu gosto de chocolate. Leite ninho com chocolate. Eu quero leite ninho com chocolate. Nossa senhora. Leite ninho é o que mais sai. Todo mundo quer. Eu quero esse que mais sai, então. Por isso que vocês ficam falando aí toda hora do geladão da Negona, porque é bom demais. Não, eu quero provar. Vamos ver. Muito gostoso, meu amor. Que sabor é esse? Dedé, Dodô, vem aqui pegar um. Aí você escolhe. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Meu Deus, é surreal. Vai, Marguinho. Pega um. Pode escolher. Pode escolher. Esse é o nosso dedé. Maraco já com chocolate. Boa pedida, hein? Rapaz, vem pra cá, Dodô. Obrigado. Olha que coisa boa. Carol, quer um? Eu quero. Vem, entra aqui, Carol. Vem a turma toda do Meira Hora. Olha só. Que delícia. Vamos lá, vamos lá. Tem morango. Vamos lá. Morango. Pode escolher. Pode escolher. O Flavinho falou que é um chocolate. Você deixa um chocolate pro Flavio, tá bom? Mas olha, eu quero te parabenizar. Aliás, Ronan, aplausos. Se você não aplaudiu, você não vai dar aula. Se você não aplaudiu. Pode aplaudir muito essa berça. É muito bom. Que ideia bonita que você teve. Isso é que é gostoso, né? Ter uma criatividade. Nós estamos falando, nessa semana, falando muito de criatividade aqui no SBT. A gente está falando muito. E você foi muito criativa. Mudou. Porque tem o gelinho, né? É, esse aqui não é... Esse não é. É diferente. É o diferencial dela. É o diferencial. Né? Agora, esse toque que você dá, que eu tenho certeza que você não vai contar isso pra ninguém, esse... Como é que eu digo? É carinho, eu acho que... Esse... Deve ser carinho que você coloca aqui, né? Por isso que ele fica tão bom assim. Fica. Esse de mídia é perfeito, gente. Eu não estou falando isso porque ela está aqui, não. É perfeito. É perfeito. Olha. Queria que você estivesse no meu lugar. Hum... Olha aqui. Olha legal. Muito bom, né? Hum... Bora? Hum... 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 Não dá pra falar mais. Vamos embora. Nós vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero convidar você de casa a assistir o nosso programa de amanhã. Porque pra fechar a semana, a gente preparou uma reportagem gravada em General Salgado com uma turma da quinta série de uma escola. E essa turma preparou uma festa pra um aluno. Ele voltou pra escola depois de se afastar pra tratar um câncer. Mas a história é linda. E tem um detalhe, ela tem um final muito feliz. Pra lá de feliz. Então, até amanhã, quem está chegando é o Marcelo Casagrande com água na boca, por causa do geladão da Negona aqui. Ela vai deixar um pra você, viu, Marcelo? Deixa eu ter o dinheiro pra comprar. Ah, é? Ele já trouxe até o dinheirinho pra comprar. Meu Deus do céu. Olha lá, tem até o dinheiro pra comprar aí. Meu Deus, que bom. Gente, um grande abraço. A gente se vê amanhã. Até lá. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho